Só isso? Eu quero mais! Calma aí Marina, tem mais gente em casa! É isso aí Juca, o leite é para todos! O vô tá parecendo uma agência reguladora do leite! Ei vô, o que é agência reguladora? Tchau! Vou explicar o que a agência reguladora. Imagine o seguinte, o leite e a luz. Vamos comparar a produção e o consumo do leite com a produção e o consumo da energia elétrica. Vamos adiante, de onde vem o leite? Da caixinha? É, mais ou menos. O leite vem lá da roça, onde as vaquinhas moram. O dono tira o leite das vaquinhas e vende para o laticínio. O laticínio pasteuriza o leite, coloca nas caixinhas e no saquinho e vende para a padaria do seu João. O suplementar precinho e muitos outros lugares pela cidade. Aí a gente vai lá, compra, traz para casa e bebe. Certo? Bebe só um tiquinho. E energia elétrica? Como ela chega até aqui? Primeiro, as usinas geram energia. Em seguida, a energia passa por aquelas torres bem altas que a gente vê em alguns lugares. Depois, ela chega a um local chamado de subestação. Mas ela não para, não. Dali ela é distribuída e segue para a nossa casa, para a casa da dona Odete, para a padaria do seu João, para a fábrica onde o tio Carlos trabalha e muitos outros lugares. E? Pensem comigo. Lá na roça, se quiser, qualquer sítio pode produzir leite e vender para o laticínio. O preço do leite é combinado entre os produtores e o laticínio, considerando o preço de mercado. Se tiver muito leite, o preço pode ser menor. Mas, se faltar, o preço pode subir. Certo? Uhum. Pois então, depois que o leite é embalado, ele é distribuído para os supermercados, padarias, rendinhas. E esses pontos de venda podem estar um ao lado do outro. E cada um cobra o preço que quiser pelo leite. E a gente compra onde a gente quiser, onde o preço estiver menor, certo? E a energia elétrica? A gente compra em qualquer lugar? Uhum. É isso aí. Não. Apenas uma distribuidora entrega energia em nossa casa, certo? Uhum. Pois bem. Como a distribuidora não tem concorrente, porque só ela entrega energia em nossa casa, ela poderia cobrar qualquer preço pela energia elétrica. Isso seria muito ruim para os consumidores. Por isso, existe a ANEL. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, regula todo o sistema elétrico brasileiro. E garante que a tarifa de energia elétrica seja justa para os consumidores e empresas de energia. Entenderam tudo? Ainda tenho um pouquinho. Que desperdício! A Agência Nacional de Energia Elétrica 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 A Agência Nacional de Energia Elétrica